Olá, eu sou o Milton Levi e você está no seu canal do YouTube Levitação. Hoje eu quero falar sobre o presidente do Supremo Tribunal. O cara durou, durou não, demorou quatro horas para dar um parecer que nem ele entendeu. Tanto é que no dia seguinte ele foi lá tentar explicar para ele mesmo. É como diz aquele velho ditado, tem dias ruins, tem dias péssimos e tem dias Toffoli.